Olá pessoal, eu sou Fátima, professora da disciplina Relações Interpessoais no Trabalho, é graduada em Ciências Contábeis, especialista em Administração e Marketing e Gestão Pública. Bem pessoal, como eu falei antes para vocês, nós vamos começar a unidade 1, dando seguimento aos nossos trabalhos, eu vou tentar mostrar para vocês um breve histórico, ou seja, conceitos básicos sobre as relações interpessoais no trabalho. O que é isso? Esse breve histórico, ele se refere, ou refere-se como queiram, ao surgimento da gestão de pessoas, a escola das relações humanas, como elas surgiram e o propósito de cada uma delas. Então, qual é a opinião de vocês? Qual foi o propósito dessas escolas? Qual era o objetivo dessas escolas? Então, o propósito era humanizar as relações no trabalho, existente nas organizações. Era uma coisa nova. E esse novo conceito, entre aspas, ele emerge em uma posição de uma ideia do homem escravo, onde, a partir desse momento, o homem econômico passa a ser visto como o homem social que se relaciona e integra com seus pares. Nesse sentido, a escola das relações humanas emerge em novos conceitos, como liderança, motivação, comunicação, e por aí vai. Então, de acordo com o Gil, ele falava o seguinte, que apesar disso, porém, esse modelo não se mostra muito diferente do anterior. Por quê? No que se refere ao cumprimento das tarefas e à sequência de trabalho, hoje elas mudaram, são diferentes. Como a gente vai poder ver isso mais na frente. Quanto aos conceitos das relações interpessoais, a gente pode ver que, para a gente entender esse conceito dessas relações, é necessário se definir o termo personalidade. O que para vocês significa o termo personalidade? Montei para vocês um quadro dessas diferenças entre homo-econômicos e homo-social. Não estranhe, o termo é esse mesmo. Não é homem, é homo-econômicos e homo-social. Então, o que isso quer dizer? Que para o homo ou homem que se relacionava, ou mais, que interagia, que defendia mais o econômico, que é o homo-econômico, significa homem econômico, tinha a questão na motivação das recompensas. Para o homo-econômicos, a motivação era benefícios econômicos, bens materiais, necessidade do dinheiro para sobreviver e remuneração condicionada à sua produtividade. Para o homo-social, a importância dessas diferenças são outras, como vocês vão bem observar. Resumindo isso aqui, as recompensas sociais eram importantes para um e para o outro, como vocês vão observar. As recompensas simbólicas somente para o homem social. Mas o homem social também, ele se importa com eficiência relacionada à satisfação das pessoas. Não é a satisfação por si só, certo? Ela tem que se relacionar com eficiência. Ela não pode acontecer de qualquer forma. E necessidade de reconhecimento e aprovação daquilo que se faz. Ou quem é que não sabe o que é, você se sentir valorizado. Nesse conceito, para o homo-social, essa necessidade de reconhecimento faz parte da valorização humana. Dando seguimento a esses conceitos, como eu disse para vocês, o que seria personalidade? Personalidade é um conjunto dessas características todas, como eu falei para vocês, que torna o indivíduo único, diferente dos outros, diferente dos demais. É isso que nos diferencia dos outros seres, inclusive dos humanos. Cada um tem o seu próprio jeito de ser. Os fatores que determinam a personalidade, quais sejam. Herança biológica, o ambiente, a idade. Não dá para comparar uma criança com um idoso na mesma proporção. Existem não só as diferenças biológicas, mas também a diferença com relação ao conhecimento. O que um tem para ensinar para o outro. O que um tem mais que o outro. Experiência. E dando continuidade ainda sobre os conceitos dessas relações pessoais, nós podemos falar também de fatores que interferem nessa determinação. Que além da herança biológica ou da natureza, o ambiente, a educação, como eu já falei para vocês, a idade, o amadurecimento faz parte de tudo isso aí. E nós temos que saber dosar essas diferenças. Peguei para vocês também alguns significados de diferenças individuais. Aquelas que cada um de nós, eu, Fátima, você, Zezinho, você, Luiz, tem um do outro, quais sejam. As várias formas em que os indivíduos se distinguem um dos outros. Aspectos físicos, psíquicos, intelectuais, emocionais, ou até mesmo sociais. São diferenças que você pode identificar com muita facilidade. Porque o ambiente que as pessoas vivem são muito diferentes. Em maior ou menor escala. Principalmente no Brasil. A gente pode observar isso no que diz respeito às questões sociais. As diferenças são profundas. São enormes. E, de certo ponto, até vergonhosas. Em alguns casos, chegam a ser vergonhosas. Quais são essas necessidades básicas que os seres humanos têm? A motivação humana é constante. Não esqueçam disso. Essa necessidade é infinita. Ela flutua e é muito complexa. O homem pode ser considerado um animal que deseja. E que raramente alcança um estado de completa satisfação. Por quê? Porque o homem, ele sempre quer mais. Ele consegue uma coisa e já está pensando em várias outras. Então, essas necessidades básicas do ser humano foram organizadas por categorias em uma hierarquia de predomínio relativo. Sejam elas fisiológicas, aliás, sendo as fisiológicas as principais. Como eu vou mostrar para vocês, e vocês vão poder ter a oportunidade de pegar esse material depois, ler e analisar, vocês vão, lá em um dos nossos precursores, que nós vamos começar por ele, Maslow. Ele vai falar dessas necessidades que cada ser humano tem. E, diante de outras comparações, vocês vão poder, inclusive, diferenciar qual delas é a mais utilizada no nosso dia a dia. Segundo Maslow, autorealização profissional é superação das dificuldades, autoestima, reconhecimento, respeito, contato social, são amigos, família, comunidade, segurança, entre muitas outras. A casa própria, que é o sonho maior de cada ser humano, é ter a sua própria residência. Segurança material, necessidades fisiológicas, alimentação e saúde, todo ser humano tem essas necessidades. Agora, o que nós vamos ver? É como cada precursor relacionou, comparou, analisou e concluiu isso aí. Então, vocês vão poder ver, no decorrer do estudo, que as necessidades básicas não seguem uma hierarquia rígida, podendo variar a sua posição e predominância, já que os indivíduos são diferentes, como já foi dito antes. Não se esqueçam que elas variam essas necessidades de acordo com o indivíduo. Uma certa dose de insatisfação de necessidades é que caracteriza a saúde física e mental, muitas vezes, de uma pessoa. Pois mobiliza energias direcionadas para um crescimento pessoal. Sendo positivas, elas direcionam para o crescimento pessoal. Sendo negativa, nem sempre as pessoas conseguem superar. Já no campo de atuação dessas relações interpessoais no trabalho, nós podemos ver o seguinte. Que no trabalho, saúde e justiça, embora tenham sido metodologias direcionadas e que variam, e podem alterar o lugar que o psicológico ocupa, elas hoje são dadas maior importância. E, nesse sentido, pode-se afirmar que essas relações interpessoais exercem uma influência no desempenho profissional quando criam um ambiente, um ambiente agradável, um ambiente saudável. Eu não sei se vocês chegaram a entender, ou estão conseguindo entender o que eu passei para vocês. Mas entendam que a compreensão dessas relações é muito importante. Vocês vão ter a preocupação de ver a questão da introdução, da personalidade, o estudo do eu, a percepção, e, entre outras características do que nós falamos. E o que essas expectativas, sendo boas, podem produzir nas pessoas, equipes ou grupos, e o que eles alcançam nos objetivos, certo? E metas. E que ainda possam superá-los agregando valor para a organização, para a empresa que você trabalha. Isso é muito importante. E faz com que o ser humano se sinta valorizado, sendo reconhecido o seu trabalho. Portanto, o que eu quero deixar para vocês, nesse final, de unidade a unidade 1, é que estudar as relações interpessoais requer cuidados, porque se trata de um campo dos estudos organizacionais, humanos ou mesmo sociais. Onde se apresentam extremamente complexos e dinâmicos, e até mesmo imprevisíveis. Então, fica para vocês aí as teorias da personalidade, que eu vou deixar para vocês estudarem e analisarem. A perspectiva psicanalista, e de ego e superego. A perspectiva neoanalítica. Estão ficando todos os conceitos, num resumo mais entendível possível. O acesso à leitura é fácil, vocês vão conseguir entender. A perspectiva humanista, com essas definições, que elas vão destacar, a proposta de cada precursor. A perspectiva de aprendizagem, entre muitas outras. Os estados do eu, eles são o eu-pais, o eu-adulto e o eu-criança. Deixei também todas as diferenças, para que vocês possam ler, analisar, comparar, e depois me apresentar os resultados. E finalizando essa aula da unidade 1, eu deixei para vocês, é um pensamento. Porque esta foi uma oportunidade que tivemos de procurarmos conhecer melhor as relações interpessoais. Então, eu deixo um pensamento para vocês analisarem e fazerem uma autoavaliação sobre o que a gente pensa no hoje, para o amanhã, para o futuro. Mahatma Gandhi costumava dizer que só existem dois dias do ano em que não pudemos fazer nada, o ontem e o amanhã. Bons estudos e até a próxima aula. 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 Bons estudos e até a próxima aula.